Quando você toca aqui eu, sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário, aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar, quando nossa música tocar Não importa o lugar, vai querer me ligar E vai chorar, vai implorar E o amor até derrubar a ligação Não me procura não, que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor Não me procura não, que pode ser pior